E aí galera quem fala aqui é o Baixo Kiko mais um vídeo aula pra vocês Vou tá ensinando hoje vocês como tá divulgando o seu site em 300 e... acho que 311 navegadores de busca Brasileiros e fora do Brasil também né Muitos... é... vocês vão pesquisar aí no Google né É... data ou hosting Aqui, desse jeito aqui que tá aqui, pesquisa aí Aí o primeiro site que aparecer vai ser esse Se não tiver no início, vocês apertam aqui em homem E vai vir pra cá né Quando tiver aqui, vocês vão apertar aqui ó Divulgador de site, dá um clique aí Vocês vão fazer um cadrasto pra hospedar o seu site ou blog, tanto faz Aqui é os... as bandeiras, significa O... o site que vai tá divulgando os seus... Num site de busca que vai tá divulgando o seu site Tem muitos aqui, muitos que não são brasileiro Os brasileiros são esses aqui né Aqui vão começar com o... com o título... do seu blog Vou começar com o Baixo Kiko Mas aqui eu já tenho cadastrado, não vou botar, abaixo aqui Só vou botar abaixo aqui O URL do seu site, vocês vão botar, abaixo aqui Aí, vocês vão preenchendo aí A descrição do seu blog, você pode botar O que seu blog, o site tem Você pôr, se for videoaulas, downloads, hacks Tudo isso vocês vão botando né Não vou botar muita coisa, só vou botar downloads Palavra-chave pra pesquisar seu blog Pô... aí vocês vão botando tipo assim É... hacker Bota uma vírgula Aí bota ajuda... ajuda Bota outra vírgula Sempre botando vírgula E-mail Vocês vão colocar o e-mail do mesmo que você criou o seu site né Eu vou botar o meu... é... equipe... equipe download Equipe download... arroba hotmail.com Aí o nome eu vou botar... baixo aqui Cidade eu vou botar... BH... BH não Deixa eu ver... qualquer cidade aí galera Bote aí, eu vou botar... mostardamos Estado... Bahia... país BR que é Brasil Vocês vão escrever isso aí, esse código que tá aí né É... T... K... 3... K... F... Olha que tá tudo preenchido né Certinho aí E aperta aqui ó... enviar dados Aqui vai enviar né... vai ficar carregando... em quais sites já tá sendo... divulgado o seu... Entendeu? Aí ó... vai... tá sendo carregado mais ó... Tá bem rápido Mas é... em 311... 311... site de busca que tá... vai ser divulgado Tem muitos aqui ó... Top 100 Brasil BR Google.com.ar Que não é brasileiro O BR também tá aqui Aqui ó... O Google BR Ó... E aí vai sendo galera... vai carregando... já tá sendo outros aqui né... Depois disso aí... acabar de carregar a página vocês podem fechar... entendeu? É muito fácil... eu não... eu vou parar a vídeo aula né... porque senão vai demorar aqui na faixa de mais uns... Dois minutos já tá bom... A... já acabou tudo né... aí embaixo vai ter o nome concluído... E... vocês podem fechar a página... tudo normal... aí... seu blog já está divulgado o site... tanto faz... Vocês que sabem o que vai divulgar... pode ser até... o seu Orkut né... que vocês podem botar lá né... Para divulgar o seu perfil do Orkut... qualquer coisa... vou fechar aqui né... Clica em gostei... para divulgar o vídeo... comente o que vocês acharam né... aí... qualquer dúvida entre em contato...